Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é mais do que especial porque é para agradecer aos 600 inscritos no canal. Isso é o retorno de mais tempo que eu tenho me dedicado ao canal. Eu tenho procurado colocar mais conteúdo para vocês, um conteúdo diferenciado dentro daquilo que é minha área de trabalho, que eu trabalho na área do coaching. Então eu procuro contribuir de alguma forma com vocês e fico muito feliz quando eu vejo o feedback, muitas pessoas dizendo que agora quer fazer uma mudança na vida. Enfim, que vai poder fazer suas metas, com mais objetividade. Enfim, vários comentários que eu tenho recebido muito positivos mesmo. Então eu quero muito agradecer a cada um de vocês por ter confiado, por estar confiando, estar acompanhando o conteúdo que o canal está trazendo para vocês. Através das dicas motivacionais, das dinâmicas de grupo, das sugestões de filmes e também dos vlogs. Porque eu procuro também, através da minha vida, mostrar também que você pode sim, com coisas simples, ser feliz. Com coisas simples, você proporcionar um momento de alegria. Então os vlogs, eles têm esse objetivo também, de mostrar isso para vocês, tá? Então, e para homenagear aos 600 inscritos, eu escolhi esse quadro de música e adoração, que é o espaço que eu utilizo para, através da música, agradecer a Deus, através da música, ter um momento espiritual. Então eu escolhi esse quadro para agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com vocês e agradecer também a vocês. Então agora eu vou passar um clipe para vocês com uma música que é de composição minha. Eu fiz essa música em 2009 e ela é muito especial para mim, ela é uma música de adoração a Deus. E nessa música eu vou mostrar imagens, as imagens mais marcantes até agora, como também fazer uma homenagem para os meus inscritos. Então se sintam, todos vocês que estão assistindo e que vêm acompanhados, que vêm acompanhando, se sintam homenageados nesse vídeo. Então eu espero que vocês curtam, espero que vocês continuem acompanhando e vocês podem dar suas sugestões para que a gente melhore cada vez aqui no canal, tá gente? Então meu muito obrigada a cada um de vocês, tá? Então curtam esse vídeo, me sigam aí nas redes sociais e vamos continuar crescendo para que a gente possa fortalecer o desenvolvimento pessoal das pessoas que vêm aqui assistir os nossos vídeos. Então muito obrigada, segue aí o vídeo para vocês. E quem não quis ouvir se perdeu no vazio? E quem não quis ouvir se perdeu no vazio? Esta é minha oração? Oh pai, tem misericórdia, sou teu filho, eu tenho que aprender. Se eu não souber andar, tu me ensinas caminhar, se eu cair, tu me levantas. E se chegar a noite, a solidão te sufocar e o medo te prender. Exerça sua fé, pois até no silêncio ele pode te falar. Ele é o pai que tem a resposta para todo sofrimento. E olhando para o céu, ó pai, tem misericórdia, sou teu filho, eu tenho que aprender. Se eu não souber andar, tu me ensinas caminhar, se eu cair, tu me levantas. Ele é o pai, tem misericórdia, sou teu filho, eu tenho que aprender. Se eu não souber andar, se eu não souber andar. Se eu não souber andar, tu me levantas.